Aplausos Deus, fogo, consumo e dor Sem perdimento, sem paz é paz e sem dor Sobra em paz, Espírito Te queremos, Deus Sobra em paz, Espírito Te queremos, Deus Estou de pé, na presença do Rei Tua glória está aqui Teu amor, liberta-me Estás aqui, no trono se ilumou Estás aqui, no trono se ilumou Sobra em paz, Espírito Te queremos, Deus Sobra em paz, Espírito Te queremos, Deus Comece a pedir ao Senhor Que os céus continuem se abrindo neste lugar Que o Espírito Santo de Deus continue a sobrar neste lugar Comece a dizer, Deus Abre o céu sobre nós Amém Abre o céu, Senhor Abre o céu sobre nós 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 Que o Senhor Que o Senhor Abra o céu E o Teu reino vem Nossa fé está Do nosso Deus Que o Senhor Abra o céu E o Teu reino vem Nossa fé está Do nosso Deus O Cristo Abra o céu Em Deus E o Teu reino vem Abre o céu E o Teu reino vem Abre o céu E o Teu reino vem Abre o céu E os céus que já se abram, e o reino remover, a nossa fé e esperanças estão em Deus. Grande Deus, que os céus que já se abram, e o reino remover, a nossa fé e esperanças estão em Deus. Grande Deus. A palavra de Deus fala no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 3 ao 5. O apóstolo Paulo vai relatar algo da sua vida, uma experiência que ele teve com o Senhor. E ele vai dizer, conheci um homem que foi até o terceiro céus. Não sei se no corpo ou fora do corpo, mas ele ouviu coisas que eu não posso relatar. Irmãos, nós precisamos ter experiências com Deus. Nós não podemos só cantar que se abra os céus. Primeiramente nós temos que abrir o nosso coração diante de Deus. Porque diz a palavra de Deus no livro de Salmo, que um coração quebrantado, um coração contrito, o Senhor não desprezará. Então eu peço a você que nessa manhã você comece a rasgar o seu coração diante de Deus. Você comece a dizer, Deus, eu rasgo meu coração diante do Senhor. Deus, eu não preciso mais rasgar as minhas vés, mas espiritualmente falando eu rasgo as minhas vés. Eu rasgo tudo o que for preciso diante do Senhor nessa manhã. Mas eu te peço, Deus, abre os céus diante de mim nessa manhã. Abre os céus diante da minha vida. Comece a pedir isso ao Senhor. Comece a pedir isso ao Senhor nessa manhã. Diga, Deus, eu quero ter experiências contigo. Eu quero ter visão. Eu quero ver eu manifestar a Tua glória. Eu não quero passar de emas de ano a poesão. E não conseguir, meu Pai, ter uma experiência. E ver só nas experiências das outras pessoas. Eu quero, meu Deus, ir além. Eu quero poder, meu Deus, contemplar aquele versículo. Quando o Senhor fala através do apóstolo que aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu. É o que o Senhor tem preparado para a Sua igreja nesse século, nessa geração. Nesse tempo que está próximo à vida do Senhor. Então, contempla isso nessa manhã. Diga, Deus. Imagina o reino do Senhor nessa manhã. Raspa o seu coração e diga, Deus. Vem o teu reino. Que o reino vem. Nossa fé está. Todos nós. Eu profetizo nessa manhã que você vai começar a ter visão. Eu profetizo nessa manhã que as crianças profetizarão. Eu profetizo nessa manhã que os velhos, que os velhos eles terão sonhos. Eu profetizo nessa manhã que os jovens, que os jovens, que os jovens terão riseros. O Senhor derrama nessa manhã, manifestada a sua glória. Se você estiver com o seu coração aberto, você vai começar a receber a visão de Deus. Você vai começar a receber a revelação. Você vai começar a falar em outras línguas. Você vai começar a interpretar a língua do irmão que está do seu lado. Você vai começar a receber o dom de cura, dom de milagre, dom de fé. O Senhor vai te dar o conhecimento da palavra. A palavra da sabedoria. O Senhor vai derramar sobre a tua vida nessa manhã. Rasga o teu coração. Rasga o teu coração. A manifestação do poder de Deus vai começar aqui no altar. Vai nascer até a igreja. Vai até a casa. O Senhor vai derramar sobre esse lugar nessa manhã. O Senhor vai derramar sobre aqueles que abriu o seu coração. O Senhor vai derramar sobre aqueles que abriu o seu coração. Assim como fala no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Eis que estou à porta, capítulo 4. Se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear contigo. O Senhor quer entrar no teu coração. O Senhor quer cear contigo nessa manhã. Então rasga o teu coração de ti, Deus. Assim como fez, Davi. Rasga o teu coração de ti, Deus. Rasga o teu coração de ti, Deus. Começa a preparar isso, Deus. Que se abriu os céus, que o teu reino vem, nossa fé e o céu, o nosso reino vem. Se abriu os céus, que o teu reino vem, nossa fé e o céu, o nosso reino vem. E os céus, que o teu reino vem, nossa fé e o céu, o nosso reino vem. Se abriu os céus, que o teu reino vem, nossa fé e o céu, o nosso reino vem. Se você pode, é um palco do Senhor. Amém, irmãos. Parece que você tomou seu assento. Vamos receber a pastora em nome de Jesus nessa manhã. Perdão. Vamos receber as meninas que vão estar apresentando aqui nessa manhã. Amém? As meninas, as mulheres.